Salve, rapaziada! Beleza! Cristiano Demi ali na área, trazendo aí mais uma apresentação de mod, rapaziada! É, eu estava devendo aí a apresentação desse caminhão top demais, esse Acelo. Caminhão aí que vai ser para todas as plataformas, como já está aí no título, está na descrição, para todas as plataformas. Bom, ele foi enviado para testes, voltou com erros, os erros foram corrigidos, o caminhão já foi enviado de novo, então fiquem atentos aí, né? E agora está na mão, nas mãos da Giants para a liberação dele. Rapaziada, a gente fez uma live há um tempo atrás, mostrando esse caminhão, jogamos com ele, mostramos em detalhes. Só que agora a gente resolveu trazer um vídeo para aperfeiçoar melhor, né? Mostrando todos os detalhes, porque nem todo mundo assistiu a nossa live, né? Bom, primeiramente vamos deixar os créditos, né? Que o caminhão, ele é do Guilherme Camargo, ele foi feito junto com o Vinícius da Vincomodings, beleza? Esse aí é o caminhão Acelo, que nós vamos mostrar para vocês aí, tudo certinho, o que que ele tem aí, todos os opcionais e tudo mais. É um caminhão bem bacana, eu acredito que vocês vão gostar muito dele aí, principalmente a turma dos consoles, que é meio carente aí de caminhões assim, né? Desses de porte menor, beleza? Bom, mostrando primeiramente, rapaziada, ele vai ter aí a opção baú. Achei muito legal isso aqui, porque hoje a gente tem muito disso de fábricas no jogo, né? Então tem aí a opção de caminhão baú, vou mostrar tudo para vocês depois, né? Tem ele aí, ó, toco, né? Caminhãozinho aí, pequenininho, para quem está começando, para carregar poucas coisas. Aí já temos um caminhãozinho um pouco maior, já trocadinho. A turma que gosta de dar aquela qualificada aí, ó, dá para rebaixar a dianteira, dá para erguer também. Tem, vocês podem ver aí, ó, dá para levantar a traseira do caminhão, arquear, que o pessoal fala, né? Colocar insufilme nos vidros, né? Que é a película mais escura. Antena PX, rapaziada, tem muita coisa legal nesse caminhão, beleza? Bom, eu vou mostrar alguns opcionais dele, ó, eu vou começar aqui por o baú. Então, vamos entrar aqui no caminhãozinho baú, ó, vamos ligar ele, ó, o painel, painel ali, vamos ligar a luz, só para clarear. Olha aí, ó, esse aqui é o caminhãozinho por dentro, aí, ó, o caminhão dele por dentro, beleza, tudo certinho. Agora, vamos mostrar um detalhe legal dele, ó, olha aí, ó, as luzes aqui, olha aí, ó, as luzes, luz interna, pode reparar, ó, clareou a luz interna. Agora, eu até vou pegar, eu vou abrir o meu HUD, para vocês conseguirem ver certinho, eu ia mostrar o baú, eu vou mostrar isso aqui primeiro. Rapaziada, selecionado o caminhão, vocês conseguem, tá, eu achei pela frente que vocês vão ver também, ó, ó, tá vendo ali os espelhos, ó? Vou botar a câmera interna, para mostrar, ó, com o mouse, vocês conseguem regular, ó, mouse esquerdo, vidro esquerdo, mouse direito, olha aí, ó, vidro direito. E, vamos botar aqui agora, com a câmera de fora, se segurar os dois botões do mouse, colocando para o lado, abre a tampa traseira, olha lá, ó, dá para abrir a tampa traseira também, com a parte ali, como vocês podem ver lá, ó, selecionado o caminhão. Se eu apertar a letra G, eu vou selecionar a carroceria, aí a história muda, com o mouse esquerdo, eu vou baixar a tampa esquerda, com o mouse direito, vou baixar a tampa direita, segurando os dois botões do mouse, a gente abaixa a tampa traseira, beleza? Vamos erguer tudo aqui, eu achei bem legal isso, de botar assim pelo mouse, ficou bem, bem legal mesmo, bem interessante, aí, ó. Vamos usar o top, agora vamos mostrar ali outro caminhão, né, a mesma coisa, os opcionais dos espelhos, até eu vou deixar a câmera interna para mostrar para vocês, né, mesmo opcional dos espelhos, né, olha ali, ó, esquerdo, espelho, espelho, direito, espelho, direito, Esse aqui, ele vai ter um detalhe a mais, até eu vou deixar a câmera de fora para mostrar para vocês, e quando tu liga a luz, ó, vamos ligar a luz, um estágio, dois estágio, terceiro estágio, E ligar de novo, acende a luz dentro do baú. Isso aqui ficou bem legal, bem interessante, isso de ligar a luz dentro do baú, né, pode estar em um lugar aí de noite, né, e quer carregar ele, ficou bem interessante. Para abrir as portas, aperta a letra X, ó, agora eu tô fechando, ó, olha a animação ali, ó, contando certinho, a letra N, eu fecho a porta lateral aqui, ó, repara ali na animação, ó, ficou bem bacana, olha o cadeado, olha o cadeado, abri o cadeado, Cara, aquela animação, cara, aquela animação no cadeado ficou muito show. Vou abrir aqui, vou abrir aqui, e aí depois que tu colocar tudo aí dentro do caminhão, aperta, aí ó, a letra L e prende tudo, beleza? Beleza? Essa aqui, são as opções do caminhão na opção ali de baú. Agora vou mostrar aqui, né, como ficar na câmera de fora, para mostrar para vocês, porque aqui basicamente vai ser os espelhos também, né, olha aí, ó, dá para mexer nos espelhos. Vamos deixar na câmera de fora, porque daí, aqui, ó, dá para erguer o eixo, apertar a letra X, aí, ó, erguemos o eixo, pode ver. No N a gente tira a lona, e tá aí, ó, caminhãozinho top dos top para vocês, rapaziada. Bom, vamos mostrar agora, é ele na loja para vocês, que na loja ele também vai ter aí, né, bastante opção aí para vocês, fiquem ligados aí que tem muita, muitos opcionais. Bom, primeiramente, vai estar aqui em caminhões, né, vamos lá, ele vai ter as duas opções, 4x2 e 6x2, vamos começar pelo 4x2, aí, ó, caminhãozinho ele vem assim, aí aqui a opção de motor, nessa versão 4x2, 163 HP, 190, 230, 280 e voltamos para a padrão. Câmbio manual, tanque 150 litros, 90 km por hora, e aqui é o peso dele 9.2. Pneu, tem o lizard, aí, ó, e com ou sem ali, né, proteçãozinha cromada, ó, sem a proteção, proteção cromada, e aqui tem a outra opção, que é o continental também, aí, ó, um aro bem legal, e aí a gente volta para a padrão, que nós estávamos mostrando antes. janelas, padrão, insufilme 1, insufilme 2, insufilme 3, e aí a gente volta para o padrão. Aqui que é o detalhe é para rebaixar a frente, ó, altura 1 e altura 2, e aí dá para arquear, né, ó, arquear 1 e arquear 2, e aí a gente volta os dois para o padrão. Então, aí, ó, para a galera que gosta aí de estar arqueando aí, né, deixando aí o insufilme preto, até vamos deixar assim, né, só para... Só para o pessoal aí que gosta aí, ó, mostrar como é que fica, ó. Aí vem aqui, ó, para-choque, aqui vamos reparar também bem nesse detalhe aqui, ó, do para-choque. Ali, ó, um farol de milha, aqui embaixo, vamos tirar só para mostrar para vocês, ó, não tem o farol. Agora tem o farol, ali, ó, com o bigodinho, mas sem os farol. Ali, ó, farol de milha e o bigodinho. E aqui embaixo também, aí completa todo e voltamos para o padrão. Vamos deixar ele completão aqui, né, fica legal. O defletor também vai ter opção, ó, aí, ó, mas vamos deixar ele sem por enquanto, para nós mostrar um outro detalhe depois. Vamos descer aqui. Antena. Aí, ó, uma antena na esquerda, antena na direita, ou ambos os lados. Adicionais. O interclima, está ali em cima, ali, ó. Por isso que eu não botei o defletor, porque daí não ia estar aparecendo o interclima. Aí, tem a anteninha ali em cima. E também tem o parasol. Ou aí, começam a vir as combinações, ó. Interclima e antena. Parasol e antena. Parasol e interclima. Ou tudo junto. Mas aí, se a gente botar o defletor, não vai aparecer, né, porque vai ficar ali, né, tudo escondido ali atrás. Por isso que eu mostrei primeiro, ali, o detalhe. Aqui, um outro detalhe legal, porque aqui, ó, todo mundo sabe que não pode ter a marca licenciada, né. Aqui, né, porque a Mercedes não é licenciada, então não pode botar o símbolo. Então, o que que o Guilherme fez? Botou a logo Lizard. Aí, tu escolhe se tu quer com logo ou sem a logo. Eu até com a logo achei legal, porque fica o detalhezinho cromado, né. Aqui, ele já vem com o retrovisor, aquele retrovisor auxiliar, mas, se tu quiser, tu pode tirar. O step também, ó, o step tá lá, ó. Clicando aqui, sem step ou com step. Agora, a gente vem aqui, ó, tem bastante opção aqui nas cores também. Até eu vou tirar o insufilme, só pra poder mostrar pra vocês que dá pra trocar as cores lá dentro. Vou aproximar aqui, ó, ó, deixar aqui assim. Pra você não começar a ver os melhores detalhes. Vou botar numa cor vermelha mesmo, só pra mostrar ali pra vocês, ó. E daí, o vermelho já destacou tudo, né, que fica em preto. Cor principal, agora aqui a gente já vem, ó, em vermelho, a gradezinha, ó. Então, se quiser deixar, sei lá, a grade, ó, 15, pode, ó. Aqui dá pra fazer a combinação que quiser. Tem essa borda aqui também, ó. Vamos deixar tudo vermelho, olha aí, ó. Vamos deixar preto só pra vocês realçar, ó. Olha aqui, ó. Então, dá pra deixar tudo vermelho também. Esse aqui é o detalhe interior dos bancos. Repare que original sai verde, ó, eu já botei bege, ó. Aqui é a cor dos ar, ó. Já sai cromado, vamos deixar preto aí, ó. Então, é um caminhãozinho aqui, rapaziada. Que caminhão top pro cara começar aí, ó. Principalmente pra galera aí que gosta de dar aquela qualificada no caminhão. Esse aqui é o caminhão, ó, rapaziada. Tem bastante opções. Agora a gente vem na opção na 6x2. Vai ter muita coisa que é os opcionais iguais, né? Mas, vamos mostrar também que também tem alguns detalhezinhos a mais. No motor, aí já se arranca com 280, 360. E aí, voltamos para o original. Bom, pneus também não vai mudar. Vai ter aqui o padrão, ó, uma proteção cromada ou sem a proteção padrão. E vai ter o continental. Então, os pneus continuam os mesmos. Opcional de janela também vai ser os mesmos. O rebaixamento da frente também, esse detalhe também vai ter. Aí, ó, igual... Aqui o padrão, o para-choque também. Vamos lá, vamos botar aqui o para-choque. Vai ter os mesmos detalhes. O defletor também vai ter, o defletor também, né? Tô achando aqui. Antena também vai ter. Adicionais também, ó, vamos ter que tirar o defletor só para poder mostrar, né? Que aí vai ser os mesmos aqueles que nós mostramos. Do interclima, da antena, do para-sol. Vamos deixar todos. Também vai ter a opção ali do logo da Lizard. De tirar ali o retrovisor auxiliar. E aqui é uma das principais diferenças, né? Que é no step. Vai ter padrão, os dois steps. Ou só de um lado, ou só de outro. Ou sem step nenhum. Ou os dois steps. Mesma coisa aqui nas opções de cor, ó. Vamos deixar tudo azul aí para vocês, ó. Aí, ó. Também dá para trocar lá a cor interna também, ó. Aí, ó. Dá para deixar tudo combinando se quiser. E esse aí, ó, rapaziada. É o nosso caminhão aí do nosso amigo Guilherme Camargo e do nosso amigo Vinícius da Vincomods. O mod é deles. A gente está fazendo a apresentação aí desse mod dos nossos amigos. Rapaziada, como eu já falei, vai ser para todas as plataformas. Já foi enviado para testes. A gente sempre fala, mas temos que ficar repetindo, porque às vezes parece que o pessoal não entende. Rapaziada, mod que vai para consoles depende da Giants. Não adianta vocês virem perguntar para a gente quando que vai sair. Não tem como a gente saber. Depende da Giants. Como pode sair semana que vem? Como pode levar dois meses? Porque eles mandam um caminhão para lá. Um exemplo. Vamos usar o caminhão de exemplo. Manda o caminhão para lá. Se não tiver erro, ele sai. Só que sempre a Giants acha um errinho aqui, um errinho ali. O caminhão volta. Cada vez que volta, digamos assim, ó. Mandou o caminhão hoje. Uma semana, no mínimo uma semana ou dez dias para entrar em teste. Aí entrou em teste uma semana testando. Então, quer dizer, já se perdeu praticamente duas semanas. Aí daqui a pouco volta, conserta os erros. Muitas vezes aí leva uns dias para arrumar os erros. Manda de novo para teste. Mais uma semana para teste. Quando vê se passou dois meses e o caminhão não saiu ainda. Por causa da Giants. Depende da aprovação da Giants. Não tem como. A Giants manda no mesmo dia. Digamos assim, o caminhão foi aprovado. A Giants manda oito horas da manhã um e-mail para o dono do mod. Ó, teu mod foi aprovado. Vai sair hoje. E aí o mod sai meio dia. Então, é no dia que a Giants avisa. Que nem aquilo que a Connect Modding faz. Já tal dia vai sair o nosso mod. O que que acontece? Por que que eles programam um dia? Porque muitas vezes... Um exemplo. Um exemplo. Hoje é dia primeiro. No dia primeiro, o caminhão foi aprovado. Mas aí a Connect Modding diz assim. Não, eu não quero que libere hoje. Libera tal dia. Aí por isso... E aí tu pode fazer. Só que quer dizer o quê? O caminhão já podia ter sido liberado antes. Só que aí eles, por opção deles. Colocaram numa outra data. Então, só para entender, sabe? Porque muitas vezes tem um pessoal que me pergunta. Ah, mas por que que a Connect avisa bem antes? Que na verdade o mod já passou, né? Eles que escolheram a data que eles queriam liberar, né? Tu pode fazer isso. Mas geralmente, né? O pessoal já tá uma ânsia para que o mod saia. Quando o mod é aprovado, o pessoal já deixa sair no mesmo dia. Mas só para explicar, né? E para o pessoal aí entender certinho como é que funciona essa questão toda aí da Giants, né? Então não tem como a gente saber. Temos que ficar aguardando qualquer novidade aí. E quando o caminhão for liberado, a gente vai estar trazendo aqui um vídeo também para estar mostrando para vocês. Porque a gente está tentando aí, sempre que pode, estar trazendo aí mods de PC e também para a galera dos consoles, né? A apresentação e liberação de mods. Só que não é culpa nossa se existe mais mod de PC para apresentar e liberar do que mods de console, né? Porque, como a gente já explicou várias vezes, tem todo esse processo da dificuldade de fazer mods para console. Por isso que muitas equipes optam por fazer mods apenas para PC. E aí a gente também, né? Para ajudar todas as equipes, a gente também apresenta e libera mods apenas para PC. Mas a gente deixa bem grande no título, rapaziada. Eu vejo muito, muito dos meus vídeos que é mods apenas para PC e está lá bem grande, PC e Mac. E o pessoal vai lá e pergunta, por que que não botaram para consoles? Rapaziada, se o mod já foi liberado para PC e consoles, é porque aquele mod não passa nos testes da Giants. Uma coisa que o pessoal tem que entender, existe um programinha chamado Test Runner. Ali a gente testa o mod para saber se ele passa ou não nos testes da Giants. E nem todos os mods são aprovados pelos testes da Giants. E mesmo que tu passe o teu mod no Test Runner, ele não acusa nenhum erro, tu manda para o teste da Giants e lá a Giants acha mais erros ainda. E o que que acontece? O Test Runner é para separar os mods que a Giants não ia testar de jeito nenhum. Ali já, e aí muitas vezes tu bota um mod lá e aparece 10, 15 erros, se tu mandar para Giants vai aparecer 30. É um mod que não vai passar. E outra coisa que o pessoal tem que entender, quando é uma edição, o pessoal muitas vezes não olha o vídeo, não lê a descrição e depois ficam perguntando. Então assistam os vídeos, rapaziada. Assistam os vídeos. O vídeo não está sendo feito por fazer. Ele está sendo uma coisa explicativa. Uma coisa para trazer para vocês a informação. Então assistam o vídeo inteiro. Para vocês terem a informação. Todo mod que é editado não pode ser colocado no Mod Hub. Porque uma edição é tu estar pegando um mod de outra pessoa e editando. Isso é uma edição. E aí se o dono dá permissão para te editar, beleza. Só que tu não pode pegar um mod de outra pessoa, editar e mandar para o Mod Hub. Aquele mod não vai sair. Ele vai ser derrubado. Porque a Giants também não vai aceitar. Porque ela vai muitas vezes reconhecer que pode ser um mod de outro. E o próprio dono vai derrubar o mod. Então por isso que sempre quando a gente falar nos vídeos. E essa é uma edição de mod. Aquele mod não vai no Mod Hub. Não vai. Não tem como. Só se o próprio dono resolver pegar e fazer uma edição do mod e mandar. Mas é muito difícil isso acontecer. Beleza? E também tem muito mod, rapaziada. Que é mod lá do Form 15. Que foi convertido por 17. Que foi convertido por 19. Que hoje está no 22. Esses mods a Giants não aceita. As texturas. A forma que foi modelado. O peso dele. A in-game. Então nada daquilo passa nos testes adiantes de hoje. Então por isso que vocês veem muito trator. Muita colheitadeira. Muita coisa. Que não dá para botar para console. Porque muitas vezes era mod lá do 15. Que vem sendo convertido. E a Giants não aceita. Beleza? Então só para tentar deixar bem explicado aí para o pessoal. Essa questão toda aí. Porque é muita gente que me pergunta. E todos os meus vídeos. A gente explica e explica. E mesmo assim o pessoal pergunta. Então assistam os vídeos, rapaziada. Assistam os vídeos. A gente sempre tenta ter paciência para explicar para o pessoal. Mas às vezes o pessoal também tem que nos ajudar. Porque é chato que a gente explica e explica. E o pessoal não assiste o vídeo. E fica nos perguntando nos comentários. Assista, rapaziada. Assista. A gente está trazendo informação para vocês. Para vocês até mesmo não perder tempo perguntando. Quem assistiu o vídeo até aqui. Já está tendo uma informação gigante. E não vai precisar. Num próximo vídeo. De um mod apenas para PC. E lá perguntar. Vai para console? Tu não vai perguntar por quê. Porque tu já sabe. Porque eu já expliquei. Beleza? Até já poupa vocês mesmo, né? E também tentar entender um pouco como é que funciona isso. Porque muitas vezes o pessoal do console. Por ter apenas o console. Não entende como é que é. Porque ele não tem um PC para mexer no mod. Daí a gente tenta explicar. Principalmente até para o pessoal dos consoles. Entender como as coisas funcionam. Por isso que sempre vai ter mais mod de PC. Do que de console. Não é culpa nossa. Infelizmente vai ser sempre assim. Beleza? Então agradecer aí. Tanto ao Guilherme. Quanto ao Vinícius. Por terem mandado o mod para a gente estar apresentando. Agradecer também a presença de todo mundo que ficou até aqui. Espero ter esclarecido aí. Bastante dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse caminhão top que está vindo para vocês. E quando sair. Não se esqueçam de avaliar com 5 estrelas. Para estar apoiando o trabalho deles. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Eu sou o Cristian da ML Modding. Espero vocês no próximo vídeo. Ou live. E eu... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.